Há uma batalha. A escuridão parecia prevalecer. A luz foi quase apagada. A escuridão desta era era tão profunda que agora chamamos esta época da Idade das Trevas. É uma história raramente contada, que foi quase banida. É uma história de homens e mulheres corajosos que fizeram suas vidas para descobrir essa luz. Estas são as pessoas que mudaram o curso da história para sempre. A trilha que eles deixaram, a luz que eles descobriram, nos guia hoje. Esta é a história da luz desacorrentada. Minha localização a luz desacorrentada. Eu estou baixo pela luz das tiras, elk do eu Obrigado.